A partir de hoje, o financiamento de imóveis terá juros um pouco mais baixos. A Caixa Econômica Federal reduziu 1,25% os juros do crédito imobiliário. O banco também aumentou o valor do financiamento para a compra de imóvel usado. A Caixa reduziu os juros do crédito imobiliário de 10,25% para 9% ao ano. Mas isso só para quem utilizar recursos da poupança. O financiamento com o FGTS permanece com juros de 7,85% ao ano. O banco não reduziu os juros para a compra de imóveis desde novembro de 2016. Este economista fez as contas. Um imóvel novo de 250 mil reais, financiado em 20 anos, pode ter uma redução de até 25 mil reais com a nova taxa de juros. A avaliação é muito positiva, porque a gente já vinha percebendo uma reação no mercado imobiliário. Essa reação, porque nós tivemos uma crise de três anos e essa decisão da Caixa Econômica Federal de reduzir a taxa de juros dos recursos da cadeneta de poupança, se torna muito importante como indutor para a baixa das taxas de juros em geral. Nesta nova faixa de juros de 9% ao ano, estão inclusos imóveis avaliados em até 800 mil reais em todo o país, exceto nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em que a Caixa financia casas ou apartamentos avaliados em até 950 mil reais. Em nota oficial, o banco informou que a decisão serve para aquecer o mercado imobiliário. A Caixa diz ainda que detém 70% das operações e que possui 82 bilhões de reais para crédito habitacional em 2018. No ano passado, o número de lançamentos de imóveis subiu 5% e as vendas 9%. Nós já estávamos trabalhando com alguns bancos privados entre 9,3% e 9,9%. Então, essa redução da Caixa vem em uma boa hora e sinaliza para nós que ainda há espaço para que os juros caiam mais. Quem sabe a gente, até o final do ano, pode voltar a ter taxa de juros como nós tínhamos em 2010, 2011, uma taxa mediana de 8,5%.